A receita de hoje é parmegiana aperitivo. Gente, eu vou te falar, isso aqui é muito bom. Por que que a gente só come parmegiana como se fosse um prato feito? A gente tem que comer como um aperitivo, porque é tão bom. E esse aqui em especial, cara, é igualzinho de um restaurante argentino que tem aqui no Brasil. É maravilhoso. Pra quem não sabe qual é o restaurante que eu estou falando, é o Corrientes 348. Tem aqui no Rio, tem em São Paulo e é muito bom, gente. Mas esse daqui tem alguns reajustes. Por que? Eu fui adaptando a minha receita. Vamos começar com o que? Com alcatra. Eu cortei dessa forma aqui, ó. Um pouquinho mais grossinho, porque eu vou bater. E corta bem grande, gente, pra ficar aquele aperitivo desse tamanhão, tá? Porque ainda vai dar uma encolhida na hora da fritura. Então vamos lá. O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa carne. Essa daqui é coração de alcatra. Mas se você tiver alcatra, qualquer uma aí que tenha na sua geladeira, ok também. Porque a gente vai bater bastante nela, tá? Eu prefiro alcatra. Essa daqui, ó, ela tem vários dentinhos pra fora, tá vendo? Que é bom que faz uns buracos, penetra mais. Ó, gente, eu tiro isso aqui, ó, também, ó. Entendeu? Gordura eu não gosto muito, não. Cuidado com o tipo de carne que você compra, porque essa daqui, ó, ela não tem aqueles nervos dentro. Eu prefiro assim, sem nervos. Então, assim, por que que eu tô batendo? Por que que você tá batendo tanto na carne? Primeiro pra quebrar a fibra dela, pra ela ficar mais mole. E pra ficar maior, e pra penetrar os temperos. E aí também é bom, é, fazer fininha, pra ela evitar de ficar crua dentro. Gente, se você for fazer com filé mignon, cuidado pra não bater muito, não, pra não desmanchar a carne, tá? Que a gente quer a carne inteira ainda. Olha o tamanho que ela fica. Lembra que ela era desse tamanho? Olha a diferença. Vocês estão vendo? Aí agora essa daqui você deixa aqui, eu vou fazer na outra. Gente, ó, como é que ficou? A carne eu vou deixar aqui de lado. E a gente vai temperar ela com alguns temperinhos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá? Quais são os temperos? Gente, essa consistência aqui, ó, tá? Não é muito líquido, é só pra envolver e soltar o aroma e o gostinho dos temperos, tá bom? Ó como é que fica. Então o que que agora a gente faz? A gente vai temperar esses bifões. Como que nós vamos temperar esses bifões? Passando isso aqui. Faz assim, e tem que meter a mão mesmo, gente, ó. Passa aqui de um lado, passa do outro, até ficar tudo bem cobertinho, tá? Isso aqui, gente, o cheiro é muito bom. Ó, gente, parece que você tá lavando roupa. Você vai colocando aqui bem, bem tudinho, tá? Não deixa nada ficar faltando, não. Terminado aqui, deixa cinco minutinhos pra pegar o gostinho. Então, enquanto eles estão aqui pegando o gostinho, o sabor dos temperinhos, o que que a gente vai fazer? A gente vai temperar a nossa farinha de rosca. Tenta usar farinha de rosca feita em casa. Quer o pão adormecido, você bota no liquidificador, bate, 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 até ficar assim, tá? A gente vai também dar uma ralada no grana padano. Eu ralei assim, mas se você quiser ralar um pouquinho mais fininho pra ficar aqui, também não tem problema, tá? Eu preferi assim. Se você não tiver grana padano, mas se você tiver parmesão, pode substituir pelo parmesão, tá bom? A gente vai colocar aqui o grana padano e vai misturar, tá? Pra mão mesmo. Marcela, mas é muito queijo. É muito queijo, você não quer coisa gostosa? Então vamos comer coisa gostosa. E hoje tá pedindo. Feriadão, hoje tá pedindo. Mas também pode ser pro final de semana, mas também pode ser qualquer dia, gente. Nessa quarentena, o importante é comer bem, se alimentar bem, pra passar logo essa coisa. Bom, pão. Agora nós vamos fazer o ovo. Fazer não, né? Porque senão eu ia ter que botar, mas eu não boto os ovos. Eu compro, graças a Deus. A gente bota o ovo aqui e vamos colocar o quê? Salsinha. Picadinha, tá, gente? Mas Marcela, você saiu enfiando, gente. Foi no olhar. Uma colher de sopa no olhar. Bate bem, ó. Marcela, é em neve? Não, gente. Só tô batendo bem aqui mesmo, só pra misturar a gema com a clara. Como agora nós vamos fazer? Passa no ovo, passa aqui, pô. Pega seu... Seu boi. Isso aqui tá grande, gente. Olha isso aqui. Tapa a minha cara. Vamos passar aqui no ovinho. Vira aqui. Gente, eu vou botar aqui porque o bife tá tão grande que eu tive que botar em outro maior pra poder... Porque vocês têm que apertar, ó. A farinha. Aperta. Aperta pra pegar bem, ó. Aperta. Pra grudar bem a farinha e o queijinho aqui. Ó, gente. Olha o tamanho dele. Obrigada. A minha produção é muito boa. É rápida. Rápida e certeira. Marcela, mas o bife é muito grande. Onde eu vou fritar? Eu vou fritar nessa aqui. É a que eu tenho maior aqui. Eu acho que ela vai... Caraca, vai dar. Acho que vai ficar um... Uma loloquinha de fora, mas... Depois ela vai dando uma encolhida. Eu vou... Mas olha o tamanho, gente, que ficou. Então, vambora. Ó, a outra ficou maior ainda. Vou mostrar pra vocês depois. Marcela, posso botar farinha de trigo? Não. Nessa especificamente, não. Essa é só isso, gente. Farinha de rosca caseira com grana padano ou parmesão. Aqui, ó. Tamanho dos bichanos. Vamos lá, então, fritar. Gente, fritei. Como vocês viram. Olha aqui como é que ficou. Esse tabuleiro é bem grande, hein? Então, o que a gente vai fazer? Lembra aquele molho de tomate que eu ensinei num outro vídeo? Molho de tomate caseiro que eu ensinei num outro vídeo? É esse que a gente vai usar. Eu vou deixar o link aqui, tá? Pra vocês poderem relembrar e fazer pra poder fazer esse aperitivo. Porque faz toda a diferença nisso, gente. Não faz com o pronto que vocês vão no mercado e... Faz com esse caseiro que vai matar a pau. Eu não encharco do molho de tomate caseiro. Por que que eu não encharco? Isso aqui é um aperitivo, né? A gente vai cortar pra, né? Tomar com uma coquinha gelada, papo. Conversar com os amigos. Ou não. Ou vendo um seriado, um filme. E aí você vai cortando. Só pra comer a carninha ali. Se fosse pra comer com uma macarronada, com purê. Aí a gente metia o molho de tomate caseiro pra ficar bem suculento. A gente meteria mais molho em volta, assim. Mais queijo. Beleza? Então vamos lá. Vamos botar no forno a 200 graus. Pra dar uma gratinada, derreter esse queijo. E depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Então vambora. Está pronto o nosso aperitivo. Gente, olha que maravilha isso aqui. O que que eu fiz? Coloquei um pouquinho aqui, ó. Do molho de tomate, né? Pra quem quiser dar uma chuchada aqui. E fiz um aioli. Que tá muito bom também pra dar aquela chuchada aqui. Então como é que eu vou fazer? Eu vou cortar. Marcela! Eu vou cortar meu aperitivo. Eu vou cortar em... A francesa, né? Tipo uma pizza. Porque eu vou comer, ó. Com garfinho. Bom, vamos lá. Vou cortar, tá gente? Pega uma faca bem afiada. E vai fazendo assim. Eu vou falar uma coisa pra você. Se você é do time que não gosta de dividir aperitivo com os outros. Bate aqui. Porque eu também não gosto, não. A não ser se for assim, com a mãe, né? Com o marido. Aí tudo bem. Porque aí você pode chegar e falar assim. Calma aí. Você tá comendo mais do que eu. Pô, sacanagem. Pera. Deixa pra mim também. Eu com meu marido, minha filha. Eu brinco pra caramba com a disso. Por quê? Porque todo mundo gosta. Não só a pessoa que tá querendo comer tudo. Gente, ó. Cortei. Isso aqui eu cortei meio de lado. Isso aqui eu cortei meio reto. E vamos embora. O importante é ser feliz e comer. Marcelão! Coquinha! Tá aqui, gente. Cacetada. Desculpa. Meu aioinho tá ali. Meu negocinho também. Então vambora. Marcela, unidunidunia. Tudo. Vamos lá, gente. Deixa eu ver um grande aqui. Bonito, gostoso. Peguei logo dois. Alguém no restaurante iria ficar muito chateado comigo. Tá? Vou tirar. Primeiro eu vou comer assim. Esses temperos que ficam na carne. Gente, pelo amor de Deus. Deixa eu só comer mais um. Só pra garantir, pra saber se realmente tá gostoso. Agora eu vou passar aqui no ai, olha. Só dá uma pequena chuchada. Hum, hum. Tô ficando louca. Isso aqui era pra se chamar filé individual. Porque você não vai querer dividir por ninguém. Isso aqui tá bom pra caraca. Sério, caraca. Muito bom. Tá maravilhoso. Se deixar eu como esses dois aqui em pera, gente. Tá muito bom. Faz esses molhinhos aqui também pra dar uma chuchada. Que arrebenta a boca do bundão. Essa foi a receita de hoje. Chama a galera pra se inscrever aqui no meu canal. Família, irmão, amigo, tudo. Tá bom? Um beijo. E até a próxima receita. E até a próxima receita.